Lua Muito bem Deus Feliz o dia feliz de um mês Ele é o Cordeiro de Deus Muito bem Aqui ó Luisa Luisa? É mesmo E aqui ó Luisa Feliz o Cordeiro de Deus Um, dois, três, quatro, cinco, seis É mãe Não é? Que número é esse aqui ó Francisca O número É o Cordeiro de Deus Ah E esse aqui é? Tu és o meu pastor Que número é esse? Raiz Ah E esse aqui é? Deus é criador do povo Olha aqui ó Olha aqui ó Mãe É Aqui ó Deus que eu aflou Deus que louco Olha aqui Um, dois, três, quatro Ah tá Aqui ó Deixa eu ver Com o povo Com o povo A gente canta as plantas e as flores né É mãe Aqui ó Parece sempre ter essa mais feliz Muito bem mamãe Aqui ó Tu és um cardô Tu és o Cordeiro de Deus É mãe Olha aqui Quem tá escrito aqui Tu és o Cordeiro de Deus Achou isso E aqui ó Luisa Olha Os ponemas ainda estão aqui vivos Aqui ó Vou escrever uma coisa Francisca se eu não lê Marcação 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 Tá bom